Bom, para quem chegou agora, a gente vai fazer a leitura, eu vou fazer a leitura, não é a postila de vocês, tá? Vou fazer a leitura de um texto e vocês vão fechar os olhos para imaginar cada local, cada pessoa, de acordo com a descrição que está sendo dada nesse texto. Então, a primeira coisa que vocês fazem é fechar os olhos, todos os vídeos ligados. Já conversei a respeito de vídeo, que não é para deixar o vídeo desligado. Ah, ok. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês a capa do livro. E o que é para vocês fazerem? Fechar os olhos. Enquanto eu estou fazendo essa leitura, vocês vão tentar imaginar os lugares e as pessoas que são os personagens dessa história que eu vou ler, desse conto que eu vou ler para vocês. E aí, cadê aqui? Espera aí. Espera aí que eu estou com o slide errado. Então, vamos lá. Esse slide depois eu vou estar enviando para vocês, porque vai ter que copiar algumas coisinhas. Então, imagine durante a escuta do texto, as características da personagem, as cores das lãs, das linhas e dos fios, a beleza do jardim, o perfume das flores, o calor do sol, o barulho da chuva, o som do vento. Vocês vão imaginar isso enquanto eu estiver lendo. O título dessa história é A Moça Tecelã, de Marina Colassante, tá? Então, fechem os olhos. Eu vou interromper o compartilhamento. Vou colocar aqui o meu vídeo destacado. Deixa eu só abrir aqui para eu conseguir fazer a leitura. Então, estão todos com os olhos fechados, para imaginar. Eu vou perguntar. Se eu perguntar e você não souber, é porque você não imaginou. Então, eu estou vendo um monte de gente com o olho aberto, não está fechando os olhos. Eu estou de olho aqui, ó. O Guilherme está com o olho fechado, o Pedro não está. Fecha o olho, Pedro, para imaginar. Regiore, Rafael. Isso. Então, vamos lá. Vou começar, então, a fazer a leitura. Prestem atenção. A Moça Tecelã acordava ainda no escuro, como se eu visse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço da cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes. Lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro, e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Quem entrou agora, pessoal, fechem os olhos, tá? E tentem imaginar toda essa cena que a Prô está fazendo a leitura aqui. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado, de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete. E, à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Podem abrir os olhos. Como que vocês imaginaram que seria essa moça tecelã? Fisicamente, quais são as características dessa moça? Como que você imaginou essa moça, Tiago? Eu acho que ela é uma moça... Ela é uma tecelã. Não, isso aí o texto já está falando. Mas como era essa tecelã? Ela era alta, baixa, cabelos escuros, cabelos claros, pele clara, pele... Eu imagino que o corpo dela seja de tecelã. Então, mas como que é um corpo? Pode ser uma tecelã, pode ser uma pessoa mais gordinha, mais magrinha, mais alta, mais baixa. Não tem assim... Como que você imaginou, quando você fechou os olhos lá e imaginava ela tecendo ali no tear, como que você imaginou essa mulher? Essa moça? Alta, bonita, com cabelos loiros. Cabelos loiros, alta, bonita. E você, Gui? Eu imaginei ela como... Eu imaginei ela baixa, um pouquinho gordinha. Aí... E o personagem que eu achei é meio estranho. É a Chiquinha do Chaves. Ela parecia a Chiquinha do Chaves. Ok. São as características, né? Baixa, meio gordinha. Quem mais quer compartilhar? Como que vocês imaginaram essa moça? Então, vamos para a segunda pergunta. E a casa que ela morava, como será que era essa casa? Era uma casa velha, uma casa nova, uma casa grande, uma casa pequena. Fala, Rafa. Acho que uma casa grande, para ter escada. Escada? É, não tem dois andares. Na sua imaginação, essa casa tinha escada? Porque no texto não falou de escada, né? Na minha imaginação, tinha. Tinha uma escada. Ok. Exatamente. E como que era? Como que vocês imaginavam o jardim? O jardim dessa casa? Lá está falando sobre o sol, né? Como que era o sol? O que que ela fazia? Oi, pode falar, Ana. O proche. O jardim era cheio de flores, bonitos. Cheio de flores. A gente pode falar que era bem florido. Florido? Um jardim florido. Ok. Fala, Gui. E a casa era... A casa era de tijolo. Foi isso. De alvenaria, né? Fala, Gui. Só um pouquinho, Tiago. Tem vários colegas, tá? Eu imagino que ela tem uma árvore bem distante no jardim dela. Ela senta na sombra e fica observando o pôr do sol. Ah, legal. Pode falar, Tiago. Eu imagino que ela mora num bosque. Num bosque, né? Porque você viu que ela vai tecendo as coisas e se ela tá com fome, ela tece um peixe. Sara, não vai entrar lá. Fica calma. Tenta ali. Espera só um pouquinho, gente. Então, vocês estão dando, então, as características daquilo que vocês imaginaram, né? Desse bosque, não. Dessa história da moça Tesselam. Ok. Eu vou colocar agora a segunda. Vou ler pra vocês a segunda e a terceira parte. Dessa história. Ok? Então, continuo. Fecha em nova... Não precisa fechar os olhos, não. Agora eu vou compartilhar com vocês. Só compartilhar aqui. Depois eu vou estar enviando essa história pra vocês. E aí, continua, então, com a parte 2. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá, né? Achei que não tava. Não tava aparecendo a telinha aqui pra mim. Como é bom, seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a enfriar no tapete as lãs e as cores que lhe deram companhia. Oi, minha. Oi? Não tô aparecendo pra mim. Pra vocês tá aparecendo? Nem pra mim, pro. Ué, e a... Ficou bugado que... Ficou bugado que... Ficou bugado que... Ficou bugado que nem tava na aula de arte. E agora? Agora tá. Agora foi. Foi. Então eu tô aqui no segundo parágrafo, tá? Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear. E nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta imediatamente, sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto e, entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E, antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moeda, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E, tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E, pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências. E, descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha alguma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estribalias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continham. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se visse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte. Então, essa é a história da moça Tecelã. Vocês puderam observar que ela ia tecendo e as coisas que ela tecia iam acontecendo. Só que ela se viu triste com aquilo que ela fez uma companhia, né? Ela quis fazer o marido para ela. E esse marido começou a pedir coisas e coisas e coisas e ela se viu triste com aquilo tudo. Mesmo tendo um palácio, tendo salas de criados, né? E ela acabou se sentindo triste com isso e começou a desfazer aquele tapete que ela tinha começado a tecer. E aí, aqui, eu quero compartilhar com vocês, né? Enquanto vocês... Opa! Enquanto vocês estavam com os olhos fechados, que palavra que ajudaram vocês a imaginar como que eram os personagens e as cenas do conto? Então, quando vocês falaram que a moça era bonita, né? Deixa eu só interromper aqui, ó. Então, quais palavras que tinha no conto que vocês conseguiram imaginar? Quando está falando do marido, por exemplo. Vocês conseguiram imaginar o marido? Sim. E que palavras que ajudaram vocês a... Como que era esse marido, o pinado? Eu consegui imaginar quando ela falou que ele tinha ponta, sapatos... Aí, esqueci o nome. Tinha um chapéu. Daí, eu imaginei o pinóquio. Um chapéu emplumado, um rosto barbado. Essas palavras... Se ela colocasse uma, que ele tinha um chapéu, tinha um rosto, tinha sapato. Mas ela falou que o chapéu era emplumado, ou seja, era cheio de plumas. O rosto era barbado, ou seja, ele tinha barba. E os sapatos eram engraxados. Então, não era qualquer sapato. Eram sapatos engraxados, bonitos, como se fossem novos, né? Porque um sapato engraxado, ele tá sempre bem apresentado. Ele parece um sapato novo. Será que é o Papai Noel? Não, não é o Papai Noel. Até porque o Papai Noel nem existe. Mas essas palavras não ajudam vocês a imaginarem o personagem? Essas palavras que vão acompanhando, né? Então, as palavras que vão acompanhando esses substantivos, que são o chapéu, as plumas. Vou voltar aqui, ó, no texto. Ó, corpo aprumado, sapato engraxado, o chapéu emplumado, o rosto barbado. Aqui tá falando sobre as cores, ó. Belas, belas lãs, fios verdes, né? O tear, não, o quarto mais alto, o alto quarto, alta torre. Então, você vai imaginando. Mais alto da mais alta torre. Então, é o quarto que fica lá em cima, né? A tristeza maior. Todas essas palavras, ó, casa pequena, são palavras que elas dão características, né? Elas dão características aos substantivos, às cenas. Elas ajudam a gente a imaginar essas cenas e imaginar esses personagens. E quem é que lembra o nome? Como que se chama essas palavras que dão as características, que nos ajudam a imaginar esses personagens e essas cenas? Como que se chama? São os adjetivos. Então, o adjetivo, ele tem como função caracterizar, né? E aí, eu vou precisar que vocês peguem o caderno de português. Então, eles caracterizam o substantivo dando uma qualidade, uma característica, um aspecto, um estado, né? Eles são os modificadores do substantivo. Então, tem aqui, ó. Que a moça era bonita, o rapaz era charmoso, a casa era linda, o palácio ficou maravilhoso. Então, tudo isso são palavras que vão modificar esse substantivo, né? E o substantivo, eles podem variar em gênero. Então, se você fala de um substantivo feminino, o seu adjetivo também tem que estar no feminino. Se você fala de um substantivo masculino, por exemplo, a casa é um substantivo feminino. Então, a casa é bonita. O substantivo, o adjetivo também precisa estar no feminino. Agora, quando eu falo o rapaz era charmoso, o rapaz, que é substantivo masculino, o adjetivo tem que estar no masculino. A mesma coisa, o singular e plural. Porque quando eu falo de um substantivo só ou de mais. Então, se eu tô falando de uma moça que era bonita, né? O bonita vai concordar com o substantivo singular. Agora, se eram as moças, o meu adjetivo também tá no plural. Então, bonitas, eram bonitas, né? Então, esses adjetivos, eles vão variar em gênero e número. E depois nós vamos ver também que eles variam em grau. Então, copiem esse slide no caderno de português. Cadê, Pedro, o caderno de português? Pró, pode tomar água? Vai bem rapidinho, porque tem que terminar de copiar isso aqui. Pró, pode tomar água? Tchau. Tchau. Matheus. 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 Obrigado. 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 E aí, estão terminando o primeiro slide? Estou terminando. Sim. Então, rapidinho. Tem uma atividade ainda para a gente fazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto